Galera, a famosa bicicleta do seu Arnaldo, ó O mesmo roubou a bicicleta, o irmão dele roubou, viu? E foi, seu Arnaldo? Aí, a turma foi levada lá em casa com ele Seu Arnaldo, tô fazendo um vidinho aqui pra botar na internet, posso fazer, seu Arnaldo? Pode ser Valeu, seu Arnaldo, pra botar na internet, viu? Pode botar O senhor aprova? Aprova na rocha Pronto, seu Arnaldo A bicicleta é essa daí, hein? Essa aqui E a bicha é arrumada toda, viu? O irmão, o irmão Mas ele pegou emprestado, seu Seu Arnaldo Seu Arnaldo, é uma calói, né? É, calói mesmo Eita, bicicleta, ela anda muito, Arnaldo? Oito, é rolamento aqui E é? Atrás, é rolamento Rolamento, ó Aí, tá certo Tá certo, velhão Sei Anda demais, não é, Arnaldo? Mas, medalha com força E é? Seu bota furando nela Mas, se eu atrapalho uma coisinha, eu caio com uma força Mas, caiu essa semana, foi? Isso aqui que eu fulei Machucou o que? Eita Descouço Levou uma cirurgia E foi, Arnaldo Olha o bicicleta aí A famosa calói, ó É a famosa calói, bem maneirinha, rapaz É maneiro, né? Vamos esperar a pele pra cá, Chega? Boa Aí, seu Arnaldo Foi, foi Vem pra cá Ele tava trabalhando aqui, aí Esse é o pai do Ronaldo Augusto, viu? É É, a nova vez da festa O Bica mandou muita lembrança pra ele E Bica deixou a mulher dele Hum Ele deixou a mulher Foi Foi Ludo de Guilherme Sei Mas, umas horas assim foi Sepulho Sepulho foi o mesmo O senhor trabalhou, quantos anos em Corveiro? Oito anos Oito anos Enterrou muita gente? Rapaz, lá no livro Eu acho que foi mais de oito dessas pessoas Puta gente É porque, fica no livro Porque eu aceito o dinheiro E essa? Todas as pessoas que chegam lá pra se enterrar Primeiramente, antes de chegar Pode ser da funerária, pode ser da onde for Vou me ensinar primeiro Sei Vou tirar a família pra liberar onde é o local pra enterrar Porque eu não sei Não sabe não O local Eu sei como é Eu não vou enterrar uma catatua errada Ou uma cobre errada, não O senhor lá tava oito anos Oito anos Tá vendo aí Ele sabe Pega essa Tem muita história, né, senhor Arnaldo? Aí chegou a mocinha Disse Senhor Arnaldo, olha cara O caixão já tá em cima dos pés de ferro Porque eu não posso não Enquanto a juíza manda a ordem pra mim Eu não posso entrar Tem que enterrar Vou preso Mas senhor Arnaldo, tem muita história, senhor Arnaldo? Tem um bocado de história No Rio de Janeiro eu tive mais E foi? Eu não morei com a minha no Rio de Janeiro E o Atalho Nair Filho do português E a mãe dela é de remédio Olha, tá vendo Era de remédio, a mãe dela Sei Aí o português, meio bravo E o irmão dela é bravo também Tô sabendo Seu Pascual da Médula Lusca Peba tá chegando aí, Peba Aí seu Pascual Sei Olha ele aí, olha ele aí, olha Roubaram a piscada dele Ei, senhor Arnaldo, e a gente fala do português Conta aí Aí o português disse Mata esse pandeiro Eu disse, eu sou pandeiro não Eu sou uma cidadã civil gerais Aqui na Eu trabalho na Médula Lusca Ah, saudando Pascual, senhor Pascual Nem mente É bom sucesso Mas é mentira, é verdade, senhor Arnaldo É verdade mesmo Saudado não mente não, Peba Nem mente Senhor Pascual, só mas ele é Olha pra lá, olha Da Bahia, da Bahia Sim, saudade Ele é da Bahia E o senhor Pascual Sim, conta a história Aí o doutor Rui é de Minas Gerais Doutor Rui, que eu também foi também Isso aí foi tudo de um lado Pega lá, mãe Pega lá, mãe Pega lá, meu papinho Senhor Pascual, eu vou embora Porque eu tenho uma namorada aqui de frente O prédio eu vou pra cima Segundo andar Aí ela, lá com a mão Aí eu desci pra mandar uma volta aí com ela Aí eu disse Ô, naí, vamos pra onde? Vamos pro Galeão Oiga O três, oito, quatro O ônibus que vai estar Aí o ferrador Hum Até aqui, rapaz Tá aí vendo Mas lá, na pra Isso é uma pra, uma pra mansa Que tem na fila do Galeão Acho que vocês sabem Não sei se vocês sabem Sim, ele conhece Aí eu vou Vamos cansar Vamos tomar banho naquela Banho de praia Ah Tiago, como é que nós faz? Ah, mas Eu sei os horários, os olhos, os olhos, os dias Dá três, quatro, cinco Conhece tudo É, os olhos, a anotação Sei Aí passava, umas dez horas da noite Nós Nós sai Nós vamos cansar lá Detrás da casa Olha Tá aí vendo Bom sucesso Sim Aí ela E nós vamos mesmo Olha E agora você vai me carregar pro norte Pra Paraíba Tá vendo E trazer pra cá Mas desde que Mas eu morro de fome já não Se ela viesse pra cá E eu empregado E eu sou empregado também Ah Ah Aí tá certo Dá Dá Muito bem pra Minha mulher Pra dar Oxi Agora tem um Um irmão de De pé Que está carregando Meu dinheiro Sim Voltando no assunto Senhor Aí Sim A enfermeira ficou brava com o senhor Foi Mas foi assim Olha doutor Se eu vou de bicicleta Dois pneus Cai e furei no guidão Mas você ia ligeiro? Ia meio ligeiro Em cima de quanto mais ou menos? Eu sei lá Deu um trezento Foi grande Eu caí do lado do hospital E foi, Zanato? Do lado Aí chegou um incêndio Acordo um homem que caiu da bicicleta Aí derra a bicicleta pra dentro E o senhor fazia como? Ai, ai Eu disse Só a dor Só a dor? E o senhor derra a minha cabeça Aí um metro chegou Disse Aí um bom Isso Eu peguei a cabeça e disse Que foi aqui Na Guela Mas você tinha bebida Uma dozinha? Tinha Eu tomei lá do rão E segui Aí rodei O lado do cemitério E voltei pro hospital Que eu entendi Um recado que o meu irmão mandou Eu esqueci do recado Esqueci, Zanato Aí Como foi assim Eu vim da praça pública Passei na frente da igreja Subi Arruma o cemitério E entrei pro hospital Quando eu cheguei aqui Caiu 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 Mas o senhor Arnaldo Tem muita história guardada? Eu tenho Tem? Mas eu não me lembro Não se lembra muito não Mas é tudo verdade No Rio de Janeiro Eu não posso dizer Porque no Rio de Janeiro Eu ia fugir É tudo verdade, senhor Arnaldo? É, mas no Rio de Janeiro Eu fugi O senhor não mente não? Mas aí Era a minha namorada A melhor namorada Que eu tenho no Rio de Janeiro Tá entendo Cheio do português Mas o senhor mente E a mãe dela Era de Nova York Não Remejo Ah Paraíba Paraíba Olha aí galera Essa é uma figura nossa aqui Da nossa Hoje Arnaldo Vamos namorar Da nossa cidade Amanhã eu estou por aqui Mentira É um senhor querido aí Agora só fala a verdade Ele não mente não Ele tem raiva de quem mente Aí ela disse Aí ela disse Não é, senhor Arnaldo? A mãe não morava na pracinha Do Esportano da Chica A gente tem a praça do Esportano No Rio também tem Bom sucesso É Aí ela disse Amanhã nós estamos por aqui Tá vendo? Aí ela disse Mas nada Amanhã vamos pra lá Oi Oi Aí eu disse Eu posso morrer O português é valente É de Portugal Eita O pai já é português E a mãe dela é de remejo De remejo É de remejo Aí disseram Agora arrumei Hum Ela naiu o nome dela E o pai não morreu Eu disse Peraí Falei Sou pastor Sou pastor Sou anato O meu motorista Deu anato Não foi Eita E a bicha era rica É sou pastor A metalúrgica É silhava em São Paulo Eita Um cara rico Milionário Tá aí vendo É meu patrão rapaz Eu sei Mas ele me deu tudo a mim Deu tudo Tá bom Então senhora Vou encerrar esse vídeo Até o próximo aí Viu senhora Senhora não É gente boa demais Se Deus quiser né Valeu senhora É verdade